Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 14 de outubro. Conheça as novas regras para os rótulos de alimentos que já estão em vigor no país. Montagem das estruturas para a Feira do Livro de Porto Alegre avança em ritmo acelerado na Praça da Alfândega. A CBF de Carlos Barbosa e Atlântico de Erechim tem rodada decisiva pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Ao vivo no estúdio, o cantor e compositor Nino fala sobre seu novo show autoral. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Faltam duas semanas para o início da maior feira literária a céu aberto da América Latina. A edição de número 68 da Feira do Livro de Porto Alegre acontece de 28 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Mas os preparativos já começaram. No centro histórico da capital, a montagem das estruturas para os toldos está a todo vapor. Aos poucos, a Praça de Maior Movimentação da capital vai ficando com a cara do evento mais querido da cidade. A Feira do Livro de Porto Alegre, que em 2022 volta a ter o tamanho que tinha antes da pandemia. Muita gente já não vê a hora. Podendo estar encontrando as pessoas cara a cara, totalmente diferente. Então, é muito bom estar podendo voltar a esse tipo de evento cultural que enriquece muito a cidade. Bastante ansiosos. Comprar alguns livros, dar um passeio, aproveitar que está tendo a Bienal também. O centro está bem vivo, bem bonito. Este ano, a feira vai ter o total de 71 estandes. 59 na área geral e 12 na infantil. E a 68ª edição pretende ser a mais inclusiva até hoje. Pela primeira vez, os livreiros passaram por capacitação para atender melhor pessoas com deficiência. E estão previstas novidades para garantir maior acessibilidade. A gente tem mapas táteis espalhados na feira, a gente vai ter audiodescrição do ambiente, banquetas para o nanismo, pessoas profissionais disponíveis para o atendimento na barraca de informações, para qualquer atendimento. Então, são várias ações ali dentro da feira que vão repercutir bastante na questão do acolhimento das pessoas que têm algum tipo de necessidade. Em 2022, a expectativa é de recorde de vendas e de público. Um milhão e meio de pessoas são esperadas aqui na Praça da Alfândega durante o evento. Isso porque serão dois dias a mais de feira e porque a programação foi ampliada. A gente já está com mais de 600 sessões de autógrafos marcadas. Então, essa proximidade do autor, do escritor com o público, também isso atrai muito o público. As pessoas querem conhecer quem escreve aquelas histórias que eles gostam bastante. E tem muito workshop, tem oficinas literárias, todas com as inscrições bem avançadas, mais de 50% preenchidas já, bate-papo, palestra. Então, tem bastante coisa aí na nossa programação. Com o slogan Uma Boa Festa Tem História, este ano a feira vai integrar as comemorações do aniversário de 250 anos de Porto Alegre. E vai ter direito a um espaço especial para atividades relacionadas à data, como lançamentos de obras sobre a história da capital, exposições e saraus. Quem quiser participar das oficinas literárias pode se inscrever no site da Feira do Livro. Serão seis ao todo, com dois encontros cada. Os temas incluem prática e estudo de poesia, gramática, criação literária, escrita e escuta feminista, minificção e literatura feminina. E ainda dá tempo de conferir as atrações da Feira do Livro de Caxias do Sul, que termina neste domingo. Com o tema Tudo é Leitura, a programação contou com mais de 300 atrações gratuitas e abertas à comunidade. Incluindo sessões de autógrafos, saraus, bate-papos e apresentações culturais. Dezoito bancas participam da edição deste ano, que acontece na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. Em duas semanas de feira, as vendas superaram a marca de 25 mil livros. A Feira do Livro de Caxias do Sul ocorre desde 1983 e é o maior evento literário da Serra Gaúcha. O prazo para a atualização do Cadastro Único foi prorrogado por mais 30 dias. As famílias que estão inseridas no sistema precisam atualizar as informações para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil. Em Porto Alegre, o atendimento ocorre em unidades descentralizadas e o endereço dos locais e o horário de funcionamento podem ser consultados no site da Prefeitura. Desde julho deste ano, a capital realizou a atualização e o cadastramento de mais de 67 mil famílias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária instituiu novas regras para a rotulagem dos alimentos. As medidas já estão em vigor, mas para produtos com validade mais longa. O prazo para a adequação pode se estender até 2025. Entre as mudanças, a inclusão de mais informações nas embalagens e a padronização da cor da tabela nutricional. Eduarda já tem o hábito de olhar a lista de ingredientes dos produtos, na tentativa de levar para casa os mais saudáveis. Eu tenho observado hoje, até comprei aqui um creme de leite, tá? Que ali está uma mistura, é uma mistura com bastante gordura vegetal hidrogenada. Então assim, eu me preocupo muito com isso e com o que a gente está consumindo, né? E às vezes a gente está no supermercado e pensa, o que eu vou comprar que não vai fazer mal para a minha saúde? Entendeu? Porque está bem difícil da gente se alimentar saudável. Ter mais informações faz diferença na hora de comparar e fazer escolhas. Para que os dados sobre um alimento fiquem mais claros, a Anvisa determinou três alterações. Uma das principais alterações é a adição do ícone de uma lupa na parte da frente dos rótulos, indicando o alto teor de gordura saturada, açúcar adicionado e sódio, componentes relacionados a doenças crônicas, como diabetes e obesidade. Claro que são alimentos que se a população já tiver um pouco de instrução e virar e ler a lista de ingredientes, vai ver que em primeiro lugar, que é o que tem em maior quantidade, estão ali os ingredientes que tem em maior quantidade naquele alimento. Então vai estar açúcar primeiro, vai estar maltodextrina primeiro. A gente já conseguia ter um indício disso, mas tinha que virar, olhar um rótulo que é pequenininho. Agora vai ficar estampado na frente e aí vai dar conscientização da população para não consumir mais esses alimentos e trocar por outras opções, com menos açúcar, com menos sódio, com menos gordura saturada. No Brasil a gente tem uma incidência de sobrepeso e obesidade, que é uma doença crônica, de mais de 60%. Então quem ainda não chegou lá ou está mudando seus hábitos, ou se continuar com hábitos tão inadequados como a gente vê nas crianças, vai chegar a esses 60% ou mais de sobrepeso e obesidade na fase adulta. Então é importante a gente pensar não só nas pessoas que têm essas patologias, mas na prevenção. Outra mudança está na informação nutricional, que a gente encontra na parte de trás das embalagens. A tabela precisa estar próxima da lista de ingredientes e deve ter fundo branco e letras pretas. É obrigatório indicar açúcares totais e adicionados e o valor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 ml do produto. Além disso, os selos que destacam características, por exemplo, rico em ferro ou sem glutamato, como diz no salgadinho, não podem estar na parte frontal superior se o alimento tiver lupas de alerta. Para a nutricionista, as novas regras são positivas, mas ainda ficaram de fora indicativos importantes. Uma das coisas que faltou, e para mim é essencial, e eu bato nessa tecla há bastante tempo, é a gente realmente considerar um alimento integral quando ele tiver a maior parte dos seus ingredientes integrais. Em outros países, para um alimento ser considerado integral, ele tem que ter pelo menos 51% de ingredientes integrais ou 70% de ingredientes integrais. Aqui no Brasil, um pão com 10% de farinha integral, ele pode constar no rótulo um pão de integral ou um pão de cereais. E para o nosso organismo, 10% e 90% é muito diferente. Então a minha dica é, continuem virando e olhando o rótulo, olhando a lista de ingredientes. É importante, para quem não tem até conhecimento técnico, entender bem o que está comprando. Fica mais acessível ali na hora de escolher. Exatamente. Agora nós vamos atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.739.000 casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 41.153 pessoas morreram por causa da doença. Três óbitos e aproximadamente 470 novos casos foram notificados nas últimas 24 horas. O total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo é de quase 1.300. Passa de 2.697.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 83%. E terminou há pouco em Porto Alegre o velório do historiador, jornalista e advogado Sérgio da Costa Franco. Ele morreu nesta quinta-feira, aos 94 anos, vítima de insuficiência cardíaca após contrair Covid-19, quando estava internado para tratar uma trombose. Natural de Jaguarão, Sérgio veio para a capital na década de 70, trabalhar como procurador de justiça. Ao longo da carreira, também atuou como cronista do jornal Correio do Povo e lançou 29 livros. Tinha grande amor e identificação com Porto Alegre, cidade a quem dedicou seus principais temas de pesquisa. Entre os títulos mais importantes estão Porto Alegre, Guia Histórico e Os Viajantes Olham Porto Alegre. Por seu trabalho na literatura, conquistou o Troféu Assorianos e o Prêmio Joaquim Felizardo. Sua última obra foi lançada em 2020, pouco antes do início da pandemia, e apresenta um resumo das biografias de todos os presidentes brasileiros. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. Em Porto Alegre, o céu está encoberto. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável, na casa dos 17 graus. O final de semana vai ter muita instabilidade no Estado. É o que indica a previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer na maior parte das áreas, sábado e domingo. Nas fronteiras com Uruguai e Argentina, tendência de sol com muitas nuvens. Na serra, dias um pouco mais frios, com temperaturas amenas à tarde. O fim de semana inicia com mínima de 15 e máxima de 21 graus em Porto Alegre. Variação entre 12 e 24 em Uruguaiana. Em Bento Gonçalves, a temperatura se eleva dos 10 para os 22 graus. Fim de semana decisivo para o futuro de ACBF e Atlântico na Liga Nacional de Futsal. Times gaúchos precisam vencer para garantir a vaga nas semifinais da competição. No sábado, a ACBF recebe o Jaraguá em Carlos Barbosa, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. A partida inicia às 7 horas da noite. A ACBF precisa vencer no tempo normal, pois no primeiro confronto foi derrotada por 4 a 3 em Santa Catarina. Se vencer, tem a vantagem do empate na prorrogação, por ter melhor campanha. Já no domingo, 11 da manhã, é a vez do Atlântico buscar uma vaga nas semifinais. A equipe de Erechim recebe o Minas Tênis no Caldeirão do Galo. No primeiro jogo, vitória dos mineiros em casa por 4 a 2. Os gaúchos precisam vencer no tempo normal para jogar pelo empate na prorrogação. E também tem jogo neste sábado, pelas oitavas de final da Liga Gaúcha de Futsal. No ginásio Chimitão, em Uruguaiana, a Uruguaianense enfrenta a Soeva às 8 horas da noite em jogo de ida da segunda fase do principal campeonato da modalidade aqui no estado. Na etapa anterior, o time da fronteira oeste foi sexto classificado no grupo A, somou 24 pontos com 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Já a equipe de Venâncio Aires acabou a chave B na terceira posição com 28 pontos, resultado de 8 triunfos, 4 empates e 4 derrotas. Campeã em 2017, a Soeva começa o mata-mata embalada pelas 5 vitórias obtidas nas últimas 5 rodadas da fase de classificação. O segundo duelo do mata-mata entre Uruguaianense e a Soeva está marcado para o dia 23 de outubro no ginásio poliesportivo de Venâncio Aires, a partir das 11 horas da manhã. E no gauchão de futebol feminino, três jogos fecham no domingo o hexagonal da segunda fase da competição, com disputa pela liderança e pela última vaga ainda disponível nas semifinais. As gurias do Grêmio, do Juventude e do Internacional já estão classificadas para os mata-matas das semifinais. Por definir, porém, estão as posições finais de cada uma delas no hexagonal. No estádio Vieirão, em Gravataí, as gremistas pegam as esmeraldas do Ju, que estão invictas desde o início do campeonato. O jogo começa às 11 horas da manhã e quem ganhar garante o primeiro lugar. Já as alvirubras recebem o eliminado Oriente, no Sesc Protássio Alves também, às 11 horas da manhã. As coloradas ainda podem chegar no topo da classificação, mas para que isso aconteça, dependem de um triunfo sobre as lanterninhas do hexagonal e de um empate com gols no embate entre Grêmio e Juventude. A outra partida da rodada também tem caráter de decisão. O Elite recebe as meninas do Flamengo de São Pedro, às 3 horas da tarde, e precisa ganhar para se classificar. O empate chega para as rubro-negras. Tem muita música de diferentes estilos no final de semana. É hora da nossa agenda com as atrações culturais. No teatro do Bourbon Country, nesta sexta-feira, às 9 da noite, a banda Vera Louca celebra 20 anos de carreira. No set list, os maiores sucessos do grupo. Alguns deles se tornaram clássicos do rock gaúcho, ao longo dessas duas décadas na estrada. Ingressos na plataforma Uhu. No sábado e no domingo, a partir das 10 da manhã, no Parque da Harmonia, vai acontecer o Happen Sena World. O evento é um dos maiores festivais de cultura hip-hop do país. O público poderá apreciar mais de 100 atrações nos dois dias. Entre elas, Sinte a Luz e Racionais MCs. O cantor e compositor Pericles volta a se apresentar em Porto Alegre após três anos. Será no Auditório Araújo Viana, sábado às 9 da noite. No repertório, os sambas românticos que marcam a trajetória do artista. Para o Happen Sena e Pericles, ingressos no Simpla. O que há e grupo sobe ao palco do Café Fonfon também amanhã, às 9 da noite. Os músicos estão juntos há mais de seis anos, em um trabalho que mistura sonoridades. Outras informações pelo telefone em seu vídeo. A banda Pedra Letícia estará no Bar Opinião, domingo às 8 da noite. O grupo goiano faz um rock bem-humorado. Informações no site da casa. A tribo Brasil leva a música regional nordestina ao Espaço Cultural 512. Os artistas trabalham com diferentes estilos nacionais. Neste domingo, prometem muito forró às 9 da noite na casa do bairro na Cidade Baixa. Unindo influências, não costumam abrir mão dos ritmos gaúchos. Outras informações pelo telefone em sua tela. E amanhã tem vernissagem de lançamento da exposição Descolorindo, do artista plástico Marcelo Rubner, na Galeria Bublitz. A exposição reúne as séries Geometria Impressionista e Paisagens Gaúchas. As duas apresentam uma fase menos colorida e minimalista do artista. Esta é a primeira vez que Paisagens Gaúchas vai ser apresentada na capital, depois de passar por diversas cidades do interior. No total, são 34 obras que contam também com as telas das séries Floristas, Banhistas e Urbanos. Na exposição, um dos destaques é a obra Flores aos Médicos, que foi produzida durante a pandemia e homenageia aqueles que enfrentaram a Covid-19 na linha de frente. Conforme o artista, a obra rendeu doações a mais de 10 hospitais da região metropolitana. A exposição Descolorindo tem vernissagem neste sábado e pode ser visitada até o dia 14 de novembro na Galeria Bublitz, que fica no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. E tem mais uma dica. Hoje, às nove da noite, Érico Moura e Nino apresentam o show Tudo é Mistério, no Bar Vitrola. A apresentação reúne o trabalho autoral dos dois cantores e compositores. E quem está conosco aqui para falar mais desse trabalho é o Nino, que está no estúdio, já paramentado, pronto, para esse show que acontece logo mais. Nino, conta para a gente, então, como é que surgiu essa união, essa parceria tua com o Érico Moura. Bem-vindo à redação. Olá, Fernanda. Prazer estar aqui. Olá para todo mundo que nos assiste em casa. Essa, assim, a vida de quem é músico independente é sempre de procurar unir forças, né? Porque é sempre muito difícil, né? A gente acaba fazendo de um tudo, né? Faz a divulgação, faz, compõe e organiza o show e equipamento, carrega equipamento, a gente faz de um tudo. E, então, é sempre bom unir forças. A gente acaba se procurando um pouco e a gente lançou trabalhos muito próximos, assim. Eu lancei o Navegar nesse Mistério, em 2019, e o Érico Amaré, né? Que foi o segundo álbum dele. E aí a gente se... Ele me encontrou no Instagram, ali a gente se conversou, foi tomar um café. Daqui a pouco ele me chamou para participar de um show dele. Eu fui, participei, cantei duas músicas. E aí foi surgindo essa parceria, né? E agora a gente, então, faz esse show juntos, que a gente vai tocar algumas músicas juntos, né? E vamos... E cada um também vai tocar um pouco do seu trabalho, um pouco junto, um pouco solo, assim. Que maravilha! As redes sociais também, a proximidade, né? Possibilitando esses encontros. E, Nino, o teu trabalho tem uma crítica social muito forte, né? Isso é uma espécie, assim, de um disparador para ti, para as tuas composições. De que forma tu acha que a música contribui também para discutir essas desigualdades? Pois é, eu lancei recentemente um single chamado Normal, que fala um pouco de tudo que a gente está vivendo no país. Quem convida todos para escutar no Spotify, outros aplicativos, enfim. Bota lá, Nino Normal, que vai aparecer. E é... Sim, eu acho que... Eu sempre procurei falar das coisas sociais, assim. Eu acho que vai muito das nossas referências, né? Para quem é brasileiro, eu acho que está muito na música. Mais do que em outros países, né? A nossa referência é quem lutou contra a ditadura, né? Chico Buarque, Caetano Gil, Milton. Então, a gente acaba... É a linguagem, né? É a nossa linguagem, a gente se manifesta pela música. E hoje também, enfim, várias referências aí. Emicida, entre outros, né? Acho que também toda uma... Agora, muito mais mulheres LGBTs, né? Que se manifestando, né? As suas pautas também. Pablo Vittar, enfim, artistas pop, né? Também. Que também se manifestam cada vez mais as suas causas, né? Então, tudo isso, o nosso entorno aí influencia. A música como plataforma, né? E tu falava sobre essa cena independente que é muito forte aqui em Porto Alegre, né? A gente acompanhou na agenda a Tribo Brasil, né? Tem muitas bandas, muitos artistas contribuindo para essa cena independente. Como é que é, assim, para ter visibilidade, né? Vocês vão tocar no Vitrola, assim... Como é que tu avalia a cena aqui também para quem está começando ou não está há tanto tempo, né? Como é que está essa cena aqui em Porto Alegre? É, é sempre um desafio, né? Porque a gente sabe que tem atrações que vêm maiores, né? Que sempre... Porto Alegre tem uma agenda de shows muito boa, né? De atrações nacionais, internacionais. Então, tu fica ali um pouco, né? Entre aspas, disputando. Não é uma disputa, né? Mas, claro que tu fica tentando de tudo, né? Para conseguir trazer público. E a pandemia também, né? A pandemia para os artistas foi muito ruim, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha lançado um álbum em 2019, né? E aí a gente estava divulgando o álbum, estava bem legal, assim, a divulgação. E parou, né? Então, e agora eu estou retomando. É o meu primeiro show de canções autorais, é hoje. Que maravilha, senhor. Então, tem isso também. Porque, então, a gente... Eu até estive aqui já com esse projeto na TVE, também divulgando o Comitivo Esperança, que é um duo que eu tenho com o Rica Sabadini, que a gente toca canções de Almir Sáter, Renata Teixeira, coisas mais caipiras, assim. E esse projeto eu comecei a fazer, já fiz alguns shows depois da... Depois que a pandemia baixou, enfim, deu uma... Que bom que a gente está podendo fazer essa retomada mesmo, né, Nino? E hoje, então, tu te apresenta com o Érico Moura. O pessoal pode conferir o bar Vitrola, fica ali na José do Patrocínio, número 770. Então, a gente reforça o convite para todo mundo para aproveitar essa apresentação, né, de vocês, que vai ter o repertório autoral de cada um, também releituras, né? E a gente vai encerrar com o Nino. Nós voltamos na segunda-feira, às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, ótimo final de semana e se cuide. Eu vou fazer uma música do Érico, então. Vou te levar comigo. Vem cá, deixa eu te levar Sente o sol bater Deixa nos queimar Vem cá, deixa eu te levar Sente o sol bater Deixa nos queimar Vem cá, prega o meu botão Amarra o coração Nesse teu sorriso Vem cá, prega o meu botão Amarra o coração Nesse teu sorriso Junto com o teu olhar sincero Sei que te quero Te levar comigo Amarra o coração Tchau, tchau.